Amigo, o cardápio, o senhor pode dar uma olhadinha, fique à vontade. Sim, faça favor, faça frango frito. Se há alguma coisa pra acompanhar. Se farofa, feijão e fritas. E pra beber. Fanta. O senhor aceita um pãozinho enquanto espera a refeição. Faça fatiado. Aí o garçom saiu e disse, esse cara é meio perturbado do juiz. Aí fala, as coisas tudo no F. Aí foi lá dentro, trouxe a comida, botou, o cara comeu. Quando terminou, o garçom voltou. Aí disse, meu amigo, aceita a sobremesa. Frutas frescas. Se há alguma preferência. Figo. Aí o garçom botou o figo lá, o cara comeu. O garçom voltou. Disse, meu amigo, um cafezinho. Porto e fivido. O garçom botou o cafezinho. Como é que tava o cafezinho, meu amigo? Frio, fraco, fedorente, fivido, no forno, no filtro, furado, com formiga flutuando. Aí o garçom disse, pronto, esse cabo é perturbado mesmo, eu quero saber até onde esse cabo vai. Como é o nome do senhor? Fernando Fagundes Faria Filho. O senhor é da onde? Fortaleza. O senhor trabalha? Fui ferreiro. E deixou o serviço? Fui forçado. Pro quê? Faltou o ferro. E o que é que o senhor fazia lá? Ferrolho, fechadura, faca, ferragem. O senhor tosse por algum time? Fui framengo. E deixou por quê? Fez feio. E que time o senhor tosse agora? Fluminense. O senhor é casado? Fui. E sua mulher? Faleceu. De quê? Frio e fome. Aí o garçom disse, meu amigo, eu não aguento mais não. Se o senhor disser mais dez palavras com a letra F, pode se levantar e sair daqui sem pagar a conta. O cabo se levantou e disse, foi formidável figura. Fazendo fiado, fácil, fácil, fico freguês. Aí saiu andando, o garçom disse, ei, faltou uma. Felicidade, ferre-se.